O Halloween do Pedro ontem rendeu. Ele saiu com os amigos ontem à noite para fazer gostosuras ou travessuras, para pedir doce na rua. Olha, voltou com um saco cheio de doce. Chega que tá pesado. Vamos ver o que tem aqui dentro desse saco aqui, que ele ganhou tudo ontem na noite de Halloween. Olha só, quanto doce saiu de dentro desse saco aqui. Tem aqui balas, que aqui em Portugal se chama rebuçados, tem pirulito, paçoca, tem até um pacote de bolacha aqui de água e sal. Tem aqui um pacotinho cheio de doce, que as pessoas já deixam isso preparado para dar para as crianças, que sabem que as crianças vão pedir nesta noite. E é muito legal, eles se divertem e ganham bastante doce. Beijinhos e até o Halloween do ano que vem.